Salve, salve gurizada, beleza? Pura com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Jonathan Soares do canal MDS Gameplay e lá também do canal Soares Ônibus, beleza? Estou aqui do lado da minha digníssima esposa, Dinéia Moreira Boa noite É isso aí gurizada, nós estamos aqui na beirada da Expedito Iacia, da calçada aqui, né, fazendo aquele lanchinho Então eu estou fazendo esse vídeo aqui pra comunicar a vocês que hoje não teremos live aí no canal MDS, beleza? Mas amanhã, se Deus quiser, a gente já volta com a nossa jogatina do Aerotrux Simulator e do Creative, beleza rapaziada? A gente tem aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó, da calçada Só um minutinho, vou cortar ela aqui Aqui tá o trailer aqui, o carro aqui atrás, que tá me atendendo Cachorro quente, beleza? E aí a gente tá aqui de frente às lojas aqui, ó Tem um supermercado Chuambo aqui atrás e estamos aqui no Expedito Iacia fazendo aquele lanchinho maroto Pra quem conhece aí a a Kicaria Sica sabe o local exatamente que eu estou Moro próximo aqui E aí a gente está aqui fazendo esse lanche maroto aí Aí eu resolvi fazer esse videozinho só pra comunicar a vocês o motivo de não ter live hoje, beleza rapaziada? A gente foi pra igreja agradecer ao papai do céu pelas ricas bênçãos que tem nos dado e vinhamos aqui fomos pra casa e depois falei ah amor, vamos fazer aquele lanchinho maroto lá que a gente merece aí eu vim com a minha digníssima aqui pra gente fazer esse lanchinho, beleza? Eu vou ver se ela quer falar alguma coisa com vocês mas sabe, já me falou que se não quero pedir desculpa a você mas ela não vai falar nada beleza rapaziada? Aí a gente está aqui pode entregar ela a menina está entregando o lanche aqui pra gente aí rapaziada a gente então fica por aqui eu quero pedir a colaboração do tamanho de vocês pra se inscrever aqui no canal MDS Gameplay escreve aí comente compartilhe deixa aquele like maroto pra nos fortalecer e quem puder também fazer a gentileza de passar lá no canal Soares Ônibus também bora lá nos ajudar e bater o nosso primeiro caso do canal nós estamos quase chegando lá na beiradinha na beiradinha gurizada mas devagarzinho a gente chega lá beleza? Então eu aguardo aí a inscrição de calão de vocês e amanhã nós estamos aí na jogatina de novo beleza? Aquele abraço e até mais fui! Tchau, venha!